Obrigado. Não dá pra ver mais por nada. Perdo? Nem o preto parece. Cabelo preto. Eu vi, cabelo preto, eu falei que ia ser preto. O cabelo. O cabelo. Nossa, o cabelo depois cai. Agora vai chorar. Bem pretão no começo. Ó o tapinha. Tá tudo tranquilo, tá tudo certo, né? Eu gosto de tirar bastante. Tá conversando? Tô sentindo chorinho. Foi um bastinho. Foi um bastinho. da mata. Foi louco. Primeira limpada da vida. Chora que eu vou chorar. Quanto mais chorar, melhor. É, eu sei. Mãozinha, bonitinho. Eu achei a cara do Adriano. É, de quando o Adriano nasceu. De quando o Adriano cai na lama lá. Cara do meu joelho. Cai na lama lá no racho. Tudo melado. Tudo melado. A Sandrinha tá bem. Olha lá. Beleza. Ai, graças a Deus. Será que eles veem a gente aqui? Será que eles veem a gente aqui? Parece que eles estavam olhando o quê. O cara usou, né? É. Tem alguma coisa aqui, Belão? Ciclete. 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 Falei que é ciclete. 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 Aqui, ó. Olha lá. Eu dou uma touquinha nele. Mas já puderam perto da Sandra? Já vai dar. Vai por mais. Tem uma grelinha, ó. É. Pequenininho, né? É três e pouco, meu amigo. Cadê? Ciclete. Olha a touquinha. A mãozinha dele. É meu pezinho, pezinho. Ai, Jesus. É meio de meio, hein? Meio de meio. Meio de meio. Certinho olhando. Gente. Ela não engordou muito mesmo, né? Não, ela não engordou nada. Ela não engordou nada. Que senhora agora? Será que isso foi o total? Não sou eu mesmo. Não sou eu mesmo. Olha lá. Ele chora. Oh, meu Deus do céu. Ok. Depois vai trazer o quê? Só pra Sandra. É a médica. A capacidade das pessoas. Que maravilha. Ai, vai tirar até a foto. No selfie deles. Ai, que lindo. Que legal, hein? Que legal. Ótavia... Ótavia, não chora. Ótavinha. Ótavia, não. Não chora, não. Dá para parar de chorar, filho. Que lindo! Que lindo! Mãozinha! Que lindo! Que lindo! Parece que nem a Sandra Que lindo! Nossa! Que lindo! Que lindo! Parece o que eu estou falando Quando eu era pequenininho Tudo que tinha tido! Nourazinho, boquinha, tudo! Ai meu Deus! Que lindo! O dedo não me olhei, obrigado! Perfeito! Chorando o dedo ali! Que lindo! Ai que lindo! Ai que lindo! Tô com a mamãe! Médica chata! Que lindo! O que vai fazer com o dedo? Pergui! Você achou chato o dedo? Tô na frente! Lindo! Ai que bonitinho! Lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Tudo perfeitinho! Lindo de boquinha! Ai meu Deus! Que coro maleta! Luzinha na boca parece que tá! Mas a medicina vai te proteger! Deixa ela! Nem pisar! É! 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 Passa aqui! Gente, eu vou sair tomar de calor! Tá calor né! Aqui tem armas todas ligadas aí! Tem armas todas ligadas! Obrigado, viu? Acho que pode te apertar bem, não pode. Não, não pode. Falou? Falou. Eu vou ficar quieto, né? É, na verdade. Olha o Vicky. Eu acho que o Vicky não sabe que pode olhar nós daqui. Sabe, não quer ver. Eu acho que dá pra ouvir a gente aqui, né? Quer ver. Ah, que bonzinho. Gente, perfeito, lindo. A menina é lindo, né? Lindo. Pode ser recém-nascido, né? É, normalmente é recém-nascido. Mas feio. Lindo, meu neto. Ai, meu Deus. Que graça. Gente, que graça. Mãozona. É, que mãozona. Eu só tá vendo. Ela tá pra mim. Eu tinha. Não tem. Não tem. Não tem. Só tem. Não tem. Não tem. Bem enrolado assim. Tinha cobertorzinha, você tirou a mãozinha pra fora Conchichadinha mesmo Será que não dá pra ver gente aqui, gente? Não, não dá Vou ouvir não É, eu acho que dá pra ouvir Tem que falar baixo Tem que falar baixo Vou filmar, ó A câmera do Deus Ela enxerga não Ele vai tirar o selfie É, é seu Ai, gente, que anjinho Meu Deus Pois eu pôo na carinha É com sono, né? É Tem até unha, acho Os rossinhos redondos Viu bem? Tem unha Uma grande Eu vi Pensar que tava isso grandão naquela barriga Isso demora pra tirar, né? Pra não machucar, você tem que... Onde é a cautela? Periçoso O que será que você sente do outro lado de fora? Essa claridão Ela não sabe ainda Essa claridade É, ela tá acostumando, né? Tá caída A ver se é um pouquinho mais pra trás Que lindo, gente Que cena mais linda, meu Deus Você tá filmando, pai? Hum E aí? Tá aparecendo bem Tá aparecendo aí, hein? Vem aqui, ladinha Você vê melhor Já quer que a gente Vem aqui, ladinha Tá vendo? Tá vendo aqui É Ela dá pra ouvir Tu falou Não tem a pra ouvir A folha Ah, é assim Dá lá É Tem que falar baixo Aqui Vai catar O pai pegar O pai pegou Já pegou com a manguinha Mostra pra nós, hein? É um pinguinzinho É um pinguinzinho Que coisa mais linda Que cena linda, gente Meu Deus Ficou firme Essa é da mãe Quietinho o colo do pai também É Aí ele pega direitinho Nossa Vocês tiveram sorte Ah Pensamento Pensamento é tudo Super importante Viu? Hã? Um monte de sangue Tá saindo da onde Tá saindo da onde Você tá um pinguinzinho É, vai enxugando É, vai enxugando É, vai enxugando É, vai enxugando Tá vindo da onde Tá vindo da onde Viu? A placenta, tudo Tira, mãe Tá no meio do sangue Chumava Que gracinha Ficou o tempo Tudo acordado, hein? Eu vou ver Tem pessoas que dormem Na hora E ficam Com esses dias Eles dão um Preacalmante também E queriam Não, queriam Não, queriam Esse caso Tá Com certeza Eu acho que aquele moço Que tava aqui Que foi embora Ele só viu o começo Pra pedir Acho que nesse É a médica Que sentou Acho que foi É uma dela Não, a médica É aquela lá, né? Que tá de óculos Não é de verde, né? Não, é aquela lá É, que você vê o tempo todo, né? Mas a galera também é médica Que o rapazinho tava falando É, ela também é médica Mas quer Doutora Se der algum problema A sua Doutora Deixamos Um dia